E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte. Cês viram que eu fiz um vídeo aonde eu fui encontrar com a menina que eu conheci com a XRE, né? E a menina achava que eu tava indo encontrar com ela com a porcheira, galera. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Eu fui me encontrar com ela com a XRE e, rapaziada, essa mina, mano, ela não gostou muito, não. Ela, tipo, ela falou que não gostava de andar de moto, ela falou que tinha medo de moto e ela disse também que andar de moto estragaria o cabelo dela. Eu queria entender pra que tanta desculpa, não é verdade, mano? Porque, tipo assim, deixa os motoqueiros viver, deixa os motoqueiros ser felizes. Mas, enfim, eu fui lá e ela disse isso pra mim, tipo, não pegou, tipo, muito firme, né? No que ela me falou. Eu sei que, assim, eu disse que eu tinha levado o carro pra lavar. Ia demorar um pouco, por isso eu fui de moto. E ela me falou pra mim pegar e esperar o carro ficar pronto, ligar pra ela, mandar uma mensagem. Que, de repente, a gente sairia ainda hoje. E o que que eu fiz? Eu não tava com o carro, não lava rápido, nada, né, rapaziada? Eu simplesmente já preparei o bicho pra guerra aqui, pra gente pegar e tentar e encontrar com ela. Porque eu ainda não sei se ela vai me atender. Eu vou ligar pra ela agora. Ó, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. E, ó, lembrando, rapaziada, o negócio é o seguinte. Se quiser rezona que tá rolando a rifa dela, você pode ganhar ela ou 20 mil reais no Pix. Apenas 10 reais pra participar. Linkzinho tá na descrição, hein? Corre lá, não perde tempo, participa, mano. Participa, porque eu vou te falar. Se você comprar lá por 10 reais e ganhar um prêmio desse, deve ser, tipo, extraordinário isso, mano. Ó, vamos ligar? Vamos ligar pra ela. Vamos ver. Chamou. Atende. A câmera é pesada. Será que atende? Não sei não. A câmera não tá atendendo. Rapaziada. Chamou, chamou, não atendeu. Vamos ligar de novo? Ligar de novo. Alô. Alô. Oi. 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 E aí, Isa? Tudo bom? Tudo bom. Bom. Oi, Isa. Eu cancelei lá o carro que tava lavando. Sei lá, falei, ah, meu. Peguei o carro, falei, vou ligar pra ela, né? Vai que ela topa sair ainda. Mulher que tem medo de moto, eu vou te contar, hein? Ah, então, é... Não sei, acho que dá, mas... Posso passar aí? Pode, mas não demora muito, porque também os amigos chamaram pra ir no aniversário e... Eu achei que fosse demorar pra lavar o carro. Já tava até pensando em ir. Não, se quiser, eu vou e agora. Ah, pode ser, então. Pode ser? Então tá, você tá no prédio? Sim. Beleza. Bom, daqui uns cinco minutos eu chego aí, então. Cinco, dez minutos. Tá bom, então. Beleza. Então tá. Beleza. Beijo. Tchau, tchau. Rapaziada, aí, ó. Vocês viram, né, mano? Brotou, né? E já tá até com outro rolê no pente. Você vai marcando, mano. Eu sei que é assim. Eu falei pra vocês no vídeo em que eu fui com a XRE. Que se eu saísse com ela, eu ia fazer o lendário dar ou desce. Eu ia fazer isso. Eu ia virar pra ela e ia falar o negócio é o seguinte. Ou cê dá ou desce. Pra ver o que ela falaria. E, mano, eu vou fazer isso. Eu vou pegar e vou parar o carro na porta do motel. E vou falar pra ela. Ou dá ou desce. O que será que ela vai me falar? Mano, eu não sei. Mas eu sei que, assim, eu vou tentar descobrir. Seja o que Deus quiser, né? E vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Estamos indo de Porscheira. Tomara que minha câmera não caia lá atrás. Seja o que Deus quiser. Minha câmera 360. Ai, caramba. E, mano, o que eu vou fazer, velho, vai ser loucura, mano. Vai ser doideira. Não sei aí qual que vai ser a reação dela aí, né? Comigo, fazendo essa proposta. Vou chamar de proposta. Não sei o que, mano. Tem uma câmera aqui que toda hora dá pau. Ai, que raiva dessa câmera, rapaziada. Colocaram pra gravar um pouco e eu ligo pra frente. Vai que a gente vai chegando no prédio ali. Esse prédio já é equivocado. E eu tenho que fazer essa câmera paga no meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Será que isso aqui não vai pintar, velho? Agora que... Tipo... É, tomara que não. Mas sei que assim, rapaziada. Tá ali, ela tá ali, ela tá me esperando, hein? Passar uma volta aqui, né? Dá uma voltinha. Parabéns, aí. Vira ali, tá se que eu venho, rapaziada? É, moleque. É, moleque do... É, moleque. Você vai ser doideira, hein, rapaziada? Tô até vendo, hein, mano? Isabela, Isabela. Quem aí também conhece? Isabelas. Que são loucas da cabeça desse jeito, né, mano? Eu tô louca, Isabela. Aí, tu... Tu acaba com os gurinhos. Vendando a XR, hein? E aí? Aí, ó. Agora voltei, hein? Agora... Só que, meu... O carro tá sujo. Deixa eu destravar aqui, ó. Perdão. O carro ficou sujo. Dita? Você não deixou eu lavar o carro inteiro? Por quê? Ah, mas eu tenho muito medo de andar de moto. É? Já caiu de moto alguma vez ou não? Já. Você é solteira mesmo, né? Sim. Certeza? Absoluta. Tipo... Hoje em dia, né, meu? O pessoal, às vezes, arrumou umas encrencas aí. Tá complicado, hein? E aí... Bom... Já que sua amiga deu mancada, né? É. Só, tipo... Eu sou meio perdido, porque... Tu mudei pra Lombina, tem pouco tempo, sabe? Tipo, eu morava aqui. Eu morava em outra cidade. Não sei se você conhece Arapongas. Já ouviu falar? Já. Então, aqui perto. E... Eu vim pra cá agora, tem pouco tempo. Então, tipo... Tô conhecendo ainda, sabe? Tipo... Então, qualquer dica que você tiver pra me dar, eu aceito. Quero que eu sou... Logo ali. Obrigada. Sou péssima também. É, qualquer dica. Qualquer dica que vim, é muito bem-vinda. Você não anda em nenhuma moto? Não. Mas por quê? Acho que eu tenho medo mesmo. Então, o lugar que eu fui... Semana, quando eu mudei pra cá. Seria legal, gente, ir lá. Não sei se... Tipo, aí serve lanche, refrigerante, cerveja. Serve de tudo, assim, sabe? Aham. Não sei se você acha uma boa ideia. Não, eu acho uma boa ideia. Pode ser? Pode ser. É, acho que seria legal, né? Você já conheceu alguém antes, assim? Do jeito que você conheceu eu ali, tipo... Você tá na porta do prédio, aí, tipo... Aí passa uma pessoa, que, tipo, puxa assunto. Já conheceu alguémzinho, não é? Não. Nunca? Ninguém? Não. Doideira, né? Tipo, do nada. Quer que eu... Quer que eu... Quer que eu diminue o ar? Dime daí, que eu tô com calor. Calor e 15, negócio, olha. Doide, hein? Você é quieta assim mesmo, ou não? Não é só porque você conheceu agora. Ah, acho que... Conheceu agora, aí, mano. É quieta. É. É assim que sim. Nossa, a gente vai mancar, não querendo, não puxa, não querendo, tipo, ir na moto comigo. Sabe por quê? Sabe por quê? É uma moto? Ah, é, é. Não, explica mais isso aí. Isso aí não é só medo de moto, não, hein? É por causa do estilo da moto. Você falou que a moto era estranha. Me explicar isso aí. Não, eu não sei. Eu sou... Eu sou baixinha. Eu acho que eu nem alcance. Não, mas era pra uma escadinha, né? Nesse caso, né? Era pra uma escadinha ali, hein? E já era. Sendo resolvido, sabe? É. Tá gostando do meu cabelo. E? Ia bagunçar todo o meu cabelo. Acho que não ia dar muito certo. Mas bagunça muito assim? Acho que não, hein? Porque tem o capacete, ué. Tem o capacete ali, tipo... Acho que não é mesmo. Não atrapalhar tanto, assim. Bom, sei lá, né? Acho que cada um é cada um também, né? Não tem muito como... Uma firma, assim, sabe? E... Você estuda, você trabalha? O que você faz? Ah, eu estudo. Você estuda? Você estuda... Aonde? Eu faço faculdade. Faculdade? Em que lugar? Aqui em Londrina mesmo. Aqui em Londrina? Sim. Ah, sim. Centro? Sim. Hum, bacana, hein? E você estuda, você faz o que? Você faz o que? Eu, arquitetura. Arquitetura. Falta muito pra terminar? Falta dois anos, né? Dois anos? Ah, ainda falta bastante então, hein? Mas faculdade é legal, né? Tipo, você aprende bastante coisa, né? É, é bom. Bastante coisa. Conhece bastante gente, né? É, acho que tem. Um negócio da hora, assim, né? Eu já fiz, eu gostei. Acho que legal. Acho que você vai gostar mais do lugar que eu vou te levar agora. Eu acho, né? Não sei, vamos ver. Pô, teria uma suposição assim? Você é quieta, Isabela. Aquela música, olha a mãe como a Isabela tá no baile, acho que... Eu não combino muito contigo, né? Mas eu acho que é porque você tá me conhecendo, hein? E eu tô achando que você tem um jeito de que fala bastante, né? Porque parece que você não tá querendo falar. Tá meio tímida mesmo. Faz tempo que você tá solteira? Faz, faz. É? Faz quanto tempo assim, mais ou menos? Ah, uns três anos. Uns três anos? Ah, tempo bom já, né? Eu também tô solteiro, acho que faz esse tempo aí. Ou o dobro. Então eu acho que eu tô mais com o dobro ainda. Um jeito que... Difícil encontrar alguém, né? Eu não levo sorte, sabe? Eu não levo sorte. Tipo, zero sorte pra esse tipo de coisa. Tem bastante gente que não tá levando sorte. É, então a gente é golpe em cima de golpe, né? Porque eu não ando com muita sorte com isso aí, não, viu? Você acha que eu tô indo muito rápido aqui? Hã? Você acha que eu tô indo muito rápido? Não, porra, né? Você nem supõe assim pra gente treinar? Não. Ah, mas deve ser um lugar legal, né? Tipo, aqui. Vem de lanche. Vem de lanche. Vem de lanche. É... Free, salgadinho. Tem ar-condicionado. Dá até pra tomar um banho lá, se quiser. É, dá até pra tomar banho. Você vai entender melhor, não? Te mostrando, acho que você entende. Aí, você vai ver. Mas acho que você vai curtir. Com certeza que você vai curtir. Você tem quantos anos mesmo? Eu? 25. 25, ó. Eu tenho 29. Faz a mesma idade, né? É. Patrônio de diferença aí, né? Patrônio de diferença. Você nem imagina. Lembra, não é, Caíno? Você... Você que tá confiando em mim, hein? Hã? Eu tô... Eu tô começando a ficar meio... Um pouquinho... Tá de nada. Passando a cidade, ó. Passando a cidade, ó. Passando a cidade. Você tá me confiando bastante, ó. Mas eu vou parar. Encha logo ali, já. É, logo ali. Não sei se nem vai, né? Não... Mas aonde que a gente tá indo? Não é, então. Na verdade, é a... Não vai entrar aqui, né? É, então, tipo, assim, que nem você... Você não quis nem saber, tipo... De comigo na XRE. Então, eu pensei assim, pô... Um hotel mesmo, né? Aí, tipo... Você meio que decide, aí, tipo... Você dá ou desce, sabe? Quando você falou... Geralmente, pô. Dá ou desce? Porque eu achei que a hora que você falou que era pra dar uma volta... Quer entrar? Era pra se conhecer alguma coisa. Você quer entrar? Não. Aí, tipo, se não desce, desce. Não. E aí, eu peço um Uber pra você, se você quiser. Ai, não precisa, não, tá? Não? Eu, hein? Viu? Não, calma. Eu tô brincando com você. Era pra ver que você foi. Eu tô gravando aqui, ó. Tem uma câmera ali, ó. Que horror. Tem problema postar isso na internet? É uma pegadinha, sabe? Nossa, eu achei que era verdade. Não, não tem problema. Você não viu a câmera em momento nenhum? Não. Então, é sinal que eu tô escondendo. Então, é sinal que eu tô escondendo ela direito, hein? Não, pô. Você jamais acha que eu ia fazer um negócio desse, tipo... Eu achei. Ai, caramba. Achei. Eu desci e ia embora. Não, pô. Não, pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquila, viu? Não sei que assim... Eu vou parar esse negócio aqui. Deixa eu desligar ela aqui. Aí... Aí eu te explico. O que foi que eu tava aprontando? Tipo, que eu fui gravar isso. Pode ser? Aí troca uma ideia daí certo agora. Porque... XRE não deu. E na hora que a gente foi conversar aqui, você... Né? Eu tava gravando aqui, mas... É isso, né? Rapaziada, vocês viram que loucura, mano? Que loucura, hein? Será que eu fiz uma amizade nova? Enfim, vamos descobrir aí ao longo do tempo, né? Eu sei que assim... Esse teste eu falei que ia fazer. Então foi feito, né? Me dei mal, né? Nessa parte, né? De entrar ali, né? De... Da parte do dar. Me dei mal nessa parte. Mas a gente conseguiu bater um papo, né? A gente conseguiu ele trocar uma ideia. Quem sabe eu não marco de sair com ela de novo. A gente, sei lá, não faz alguma outra coisa, né? Não? Eu sei que assim... Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. E em breve, eu volto. Deixa o likezão, que ajuda a gente muito. Participa da rifa da XRE. Participa da rifinha também do iPhone 12, que tá na descrição desse vídeo aqui. E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 E é nóis.